Seja bem-vindo a mais um corte de um dos programas do Arquibancada Tricolor. A gente tem programação diária e você confere no link aqui na descrição. ...de Giovanni Chacon sobre isso, porque é um assunto que deu muito o que falar ao longo da tarde de ontem. Porque o homem foi à rede nacional, foi falar sobre o seu momento. Juliano Galopo, em entrevista exclusiva à ESPN, falou sobre todo o seu momento no São Paulo. Falou que não está jogando, se demonstrou um pouco insatisfeito. A gente tem até aqui a fala dele completa, vou falar as aspas. Para jogar no São Paulo tem que jogar bem, ser bom. Por isso que mais falta é a sequência. Todo mundo que tiver sequência vai jogar bem. Todos que estão aqui são grandes jogadores. Os que jogam e os que não jogam. Eu tenho treinado muito bem, pode perguntar para as pessoas que todo mundo sabe. A diretoria me parabeniza sempre pela maneira de treinar. O que posso fazer agora é isso. A oportunidade de demonstrar é aqui. Infelizmente não está sendo no campo. Tem decisões que não dependem de mim. E a sequência diz que, abre aspas. Falei com o Zubeldia quando tive todas essas propostas, essa incerteza. Ele está se referindo às propostas que recebeu, principalmente do futebol argentino. Ele manifestou que a decisão era minha. Depois, quando pensei bem, decidi ficar em São Paulo porque queria voltar a ser protagonista. Comuniquei para ele e ele falou que estava bem, a decisão era minha. Depois disso, não tive mais relação. Não tive mais conversa. Juliano Galopo falando com exclusividade ESPN. A gente repercutindo aqui. Olha, Chacon, eu não sou muito de entrar em teorias conspiratórias e tudo mais. De que é um movimento orquestrado e tudo. É uma grande conspiração. Porém, é extremamente esquisito. Um jogador reserva. Reserva que não vem ganhando minutos. A gente vê que, às vezes, o clube não libera os jogadores que estão em destaque, os jogadores que fazem gols, que são as estrelas do time. Às vezes, o clube não libera para falar mesmo quando ganha, mesmo quando está em um momento bom. E agora, nessa pausa de data FIFA, vindo de uma derrota complicada para o Cuiabá, Juliano Galopo, reserva, sem minutagem, parou para falar com toda a liberdade que o clube deu. E deu uma longa entrevista com essas declarações que deixam uma pulga atrás da orelha do torcedor. É, assim, eu já ia abrir falando sobre isso. É um tema que, obviamente, a gente ia tocar no assunto. Convido o pessoal a acessar o site do Arquibancado Tricolor. Tem a coluna do Tironi de hoje falando bastante sobre isso. Que eu também concordo bastante com o que ele traz, de ponto de vista, sobre o assunto. É, ontem eu escrevi quando veio, quando eu vi a entrevista, tá? É, é um negócio, cara, muito estranho. É, não é a teoria da conspiração, mas é o seguinte. O cara tem 29 minutos em campo nas últimas 20 partidas. 29 minutos, minutos. Nas últimas 20 partidas. Somando, 29 minutos. Não 29 minutos em cada. Não, somando, 29 minutos em cada. Não é um jogador que vem aparecendo. É, pra quem não sabe, pra quem acha que tudo bem e tudo... O cara pode falar e tudo mais. É, a gente vai... Eu só vou trazer aqui uma explicação de como é que funciona o procedimento, tá? É, cara, quando você vai pedir uma entrevista, você chega nos assessores do clube, primeiramente. Chega lá, os assessores do São Paulo, que eu acho que são extremamente qualificados. E você chega e pergunta, ó, gostaria de fazer entrevista com tal jogador. Quais jogadores que são, geralmente, abordados pra que tenha uma entrevista exclusiva, né? Jogadores que são titulares, né? Então, você vai ver, muitas vezes, o Rafael, o Arboleda, não gosto de falar, mas é um cara que é requisitado. Alan Franco, o Wellington, Rafinha, hoje, Luiz Gustavo, Luiz Gustavo não fala. O Badilha. A galera, o time titular, basicamente. E os reservas mais utilizados. Ou, às vezes, um jogador que tá chegando em 100 partidas, 150, por aí vai. Por exemplo, é o caso do Wellington Rato, né? Que vai chegar em 100 partidas, muito em breve. Então, o Galopo não é esse cara que a assessoria do São Paulo liberaria. Por isso, assim, eu acho que não foi a assessoria do São Paulo que liberou ele pra entrevista, tá? Eu acho que pode ter passado, tentei ali pescar alguma informação, mas não sei muito bem o que aconteceu. Mas acho que ele quis dar uma entrevista, né? Então, vamos lá. Primeiro, você pode ter diversas dificuldades, o jogador pode ter diversas dificuldades, mas, assim, a não ser que o jogador seja extremamente idiota, o que eu não vou concluir que seja o caso do Galopo, não estou chamando ele de idiota, muito pelo contrário, ele dá uma declaração da forma que ele deu no momento de pressão que o Zubeldia recebe. O Zubeldia está no momento de pressão, por parte da torcida, né? Que exige os resultados, por parte da própria direção que exige os resultados. E ele sabe que ele precisa apresentar um futebol melhor e resultados melhores. Ok. E o Galopo vem a público, isso não é um erro dos amigos da ESPN, longe disso. O pessoal da ESPN está fazendo o trabalho deles, está tudo certo. Mas é o Galopo vem a público, falar que conversou com o Zubeldia, falou que queria, disse que quer mais espaço. Ele joga uma pressão ainda maior para cima das costas do técnico. Que tem diversos erros, merecem os erros serem apontados por nós, pela torcida e tudo mais. O Zubeldia não é uma unanimidade e nem precisa ser uma unanimidade. Você que está nos acompanhando, que não gosta do Zubeldia ou não quer a continuidade dele, tudo bem. Você que quer a continuidade dele, tudo bem também. Mas eu não vejo essa frase do Galopo como algo benéfico para o coletivo e, ao invés de ser benéfico apenas para ele, teoricamente benéfico, que eu acho que também o Zubeldia, ele, não sei se ele vai depois dessa declaração falar. Então, falou, desculpa, realmente, vamos lá, você vai ser titular, entendeu? Ou vai ser mais utilizado, ou você está mais ainda nos meus planos. Eu não vejo como algo benéfico para o conjunto. É isso que parte da torcida, que viu pontos positivos no que falou o Galopo, ou da forma que falou o Galopo, ou que entendeu como algo legal tudo o que aconteceu desde ontem, em questão dele ter ido falar com a imprensa, não está percebendo que isso pode ser algo ruim para o coletivo do São Paulo. Numa reta final extremamente decisiva, de jogar uma pressão a mais desnecessariamente para cima de um cara que já está pressionado, para cima de um grupo que está pressionado por resultado. Mas vamos imaginar que o Zubeldia coloque o Galopo como titular. O Galopo é uma certeza de que ele vai arrebentar e fazer um baita de um jogo. Vai decidir partidas. Que ele vai ser o cara diferente. Sim ou não? Eu acho que não. É um jogador que compõe elenco. Ponto. Sim. É difícil a gente saber quem é que teve a ideia da entrevista. Mas eu não eximo de responsabilidade o próprio Galopo. Por quê? Porra, ele podia ter chegado assim, qualquer um que seja, falar assim, vai lá, dá entrevista, fala, porra, você está sendo aproveitado e tudo mais. Ele fala, não, espera aí. Não vai ser bom para o time, pô. Eu vou causar uma... 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 Um conflito desnecessário. Né? Tudo bem que ele pode não ter pensado nisso. Ou pode ter falado, não, vamos embora. Isso mesmo. Eu quero mais tempo e tudo mais. Sabe, assim... Aí, o que que acontece? Você acaba pensando corretamente que há um processo de fritura em andamento para cima do Zubildir. E aí eu vejo os comentários aqui. Ah, mas se ele tivesse uma sequência. Ah, mas não é só o Galopo. Muitos jogadores não estão tendo oportunidades. Ok, isso a gente pode discutir. O que não pode é o profissional de dentro do clube chegar e criar uma... Sabe, mexer forte. Porque aí parece que querem derrubar o treinador. E aí eu vejo algumas pessoas, quando você levanta essa possibilidade, eu vejo algumas pessoas que não são favoráveis à continuidade do Zubildir. Tudo bem. Não é um erro você discordar que o Zubildir tenha que continuar. Você fala, ah, ele não pode continuar. Não é o problema. Mas algumas pessoas falando, ah, ele Galopo fez muito bem. Aí sim. Você está basicamente concordando com o que eu classifico, se foi algo orquestrado, como uma falta de caráter absurda. Se for algo orquestrado de falta. Não estou falando que, ah, ele é mau caráter porque foi... Não. Se foi algo orquestrado, aí sim. Uma falta de caráter absurda. Porque você, como profissional, está jogando para cima de outro profissional a responsabilidade, tirando o seu da reta. Eu acho que cabem as críticas em cima do Zubildir quanto às escalações, quanto aos mesmos personagens aparecerem, quanto à não utilização de alguns jogadores. E eu coloco até mais o Marcos Antônio nessa lista de não ser utilizado. Cabe levantar e perguntar o porquê o Zubildir não usa o Santiago Lugo, que chegou agora. E tudo certo. Agora, esse tipo de coisa pode comprometer o clima dentro de campo, entre os jogadores, e comprometer o 2025. E sabe o que acontece? Vamos imaginar que o São Paulo não vá nem para pré-libertadores. Vamos imaginar. Pô, isso daí causou uma cisão e tudo mais. O São Paulo não foi para pré-libertadores. O Galopo, se receber uma proposta de qualquer outro time, ele vai. E foda-se o São Paulo. Entendeu? A galera que está achando do caramba isso daí, que está achando muito legal essa atitude do Galopo, não está pensando no amanhã. Está achando que... Ah, não. Mas isso vai tirar o Zubildir e resolver os problemas. Aí vai chegar o outro técnico, e esse elenco, meu amigo, vai jogar um bolão. Vocês acham que vocês estão torcendo para um time que tem o elenco do quê? Do Manchester City? Que o Galopo é quem? O De Bruyne? Pau a pau. Os dois jogam a mesma bola. Quase. Cara, isso não passa que... Assim, eu sinto que a galera é meio lunática, a galera que está achando isso do caralho. Tipo, pô, não. É um puta negócio o Galopo falar isso, porque vai tirar esse treineiro e tudo mais. Cara, mas não é o Galopo que tem que tomar essa decisão. Não é o Galopo que tem que agitar nada disso. É diretoria. Se não tem convicção do negócio, acha que o Zubildir não tem mais espaço no São Paulo, vai demite, porra. No final, são eles que vão assinar o contrato, a demissão, a rescisão de contrato, ou a renovação. São eles que assinam. Então, assim, eu vejo a entrevista de ontem. Mais uma vez vou ressaltar, porque depois eu escrevi isso no Twitter, o pessoal veio falar, ah, não, mas isso não é uma culpa da ESPN. Eu falei, claro que não. Eu deixei claro que a culpa não é da ESPN. O pessoal, os repórteres, fizeram certinho. A entrevista aconteceu. Agora, você não pode, não é, não pode conceder entrevista, mas é o conteúdo dela. Foi basicamente jogar o Zubildir aos leões. Você gostando ou não, isso não pode ser feito. É prejudicial para o contexto, para o grupo. E assim, eu, aí eu falando aqui, se eu tivesse na pele do Zubildir, visse essa entrevista, o Galopo não jogava mais comigo como técnico. Seja esse ano ou ano que vem. Ponto final. E outra, vamos pensar assim, ó, chegava, conversava com o grupo e falaria, ó, seguinte, vamos embora, aí consegue a vaga para a Libertadores, o São Paulo joga para cacete, tal, não sei o quê, esses próximos novos jogos, vai bem e tal, Libertadores no ano que vem. É o seguinte, ano que vem o Galopo, eu chego para a diretoria, pode negociar, não vou usar um jogo. Se alguém faz isso comigo, como profissional, do meu grupo, eu não posso contar com esse cara. Esse cara não está para me ajudar. Ah, mas o Zubildir também não ajuda o Galopo não colocando. Ué, mas se o Zubildir é o treinador, o cara que escolhe, ele acha que o Galopo não é a melhor opção, que ele não é tão bom assim. É uma decisão do Zubildir. O pessoal esquece que o treinador é um cara que é superior aos jogadores. Existe uma hierarquia. E a decisão é do treinador. Se vai acertar, se vai errar, é um acerto e um erro coletivo. Ponto. Mas é muito fácil também para a direção isso acontecer, porque aí ela mede a febre. Vai ver um monte de gente nas redes sociais achando do cacete isso daí, não, porque vai derrubar, e vai, sabe, falar assim, eu acho que a gente está no caminho certo. Vamos demitir o Zubildir no final do ano, troca de técnico, não há um pingo de convicção. Entendeu? E há pouco, o senhor Carlos Belmonte postou lá uma foto, não, o trabalho continua, não sei o que, o Zubildir está na foto, pá, 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 para botar panos quentes. É um morde-a-sopra danado. Entendeu? Ninguém tem culhão, ninguém é homem o suficiente para bater na bater na mesa e falar seguinte, ele vai continuar sem dúvida nenhuma para 2025. Seguinte, Zubildir, até 2025 você trabalha, depois a gente recente o contrato. Entendeu? Ninguém tem peito para fazer isso. Ninguém é homem o suficiente para fazer isso, parece. E o cara segue sendo jogado aos leões. Segue sendo o peão do tabuleiro do xadrez. O cara que se descartar, tudo bem. O que não pode é perder lá o bispo, a torre, que são os caras da direção. Esses não podem ser atingidos. Os peões, tanto faz. então assim, eu acho que foi muito ruim. Se eu fosse o Zubildir, eu não escalaria o Galopo em nenhum momento mais. E não porque eu acho o Galopo um jogador ruim. Eu acho que é um jogador que agregaria, mas isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Não pode. E o pessoal pode achar o Zubildir bom, ruim, fraco, gênio, tanto faz. Mas isso é uma questão de atitude. Não é uma questão de se é bom ou se é ruim. É a mesma coisa do Galopo. Eu falei, não acho ele ruim. Mas com o atitude, jogar contra o elenco, que é como eu avalio isso, essa entrevista de ontem, ele não estaria mais no meu grupo. Inclusive, não treinaria mais com o time. Olha aí, treina lá, parte física, tudo mais. Já pode encontrar um novo clube. Qual o novo clube? Ah, não, Boca. Ah, não, mas não sei o que. Mas fica à vontade para negociar. Não está mais. Não está mais. Tá aí, então, esse foi o corte. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Todos os dias tem coisa legal e nova para você acompanhar aqui no Arquibancada Tricolor. Então, vem com a gente, pessoal. vamos lá.